Eu não sou a mesma piloto que eu era antes. Ela vai lutar contra os próprios pesadelos. Agora é um X1. É fácil perder foco quando o seu time de garotas bonitinhas consegue concretar todas as missões e parecem ser foda e super imortais. Aí você fica meio arrogante. Mas elas são pouco mais do que crianças lutando pelo futuro delas. Os cornos da federação jamais saberiam disso. Agora elas ficaram famosas, foram apelidadas de bruxas. E agora nós estamos sendo caçadas. E quem está caçando a gente? A gente ficou popular demais. E agora a Lilith é meio puta. Mas se você pegar alguém tipo a Lilith e dar um chocolate pra ela, escovar o cabelo dela, dar um trato na menina, de repente ela vai ficar menos... Ela é muito estressada. Ah, que maravilha. Olha que alegria. Que time invencível que jamais nada vai acontecer de ruim com ninguém. Nem parece estar no Exército da Desgraça. Ei, feliz aniversário do meu robô gigante. Olha que maravilha. É só o que a gente faz na nossa base de Tirnanog. É comer e matar comunista da federação. Bárbara, tira a vara que você tem enfiada no cu, filha. A gente está celebrando. Tem que relaxar. Estamos em guerra, porém temos panquecas, Bárbara. Eu sei que estamos em guerra, porém panqueca. Mulher não entende. Essas garotas não são máquinas. Nenhuma delas é o Machine Man. De fato, elas não são máquinas feitas para matar. Elas são apenas pessoas treinadas em utilizar máquinas feitas para matar. É completamente diferente. O nosso objetivo é destruir um Big Trey, que é um tipo de nave, um cargueiro militar. Essa nave nova é menos poderosa do que a nave que a gente acabou de destruir. Mas ela está cercada de mais unidades de apoio. Eu tenho uma artilharia móvel com a Mia. A Helena, eu tenho um sniper que tem a flexibilidade de combate a curta distância. E a Alma é o meu típico all range, porque ela tem armas de curto, médio e longo alcance. Considerando que é um time de operações especiais que não tem suporte, é só elas e mais ninguém, é um time generoso. Vai ter que atravessar o território inimigo e neutralizar a base inimigo. Maravilha. Limpar o território e destruir o mobile armor inimigo. Com a Helena e a Mia lá atrás sentando porrada a longa distância, eu só preciso da bait e controlar os inimigos. Última leva. Foi! Ah! Eu me tenho um porra na porra toda. Olha o time. Olha que time incrível. Foi perfeito. Tudo perfeito e lindo. E nada de errado vai acontecer. E aí, cuzão! Peraí que não falta ódio na mulher. A Mia está bem. É duelo. É duelo. Muito bem. Não ia ser um gun tankzinho que ia acabar com a Mia. A Mia está aqui sob controle, mas agora tem que ter um duelo um contra um ali. Agora eu sou a Helena. Está rolando um X1 lá atrás. Meu negócio primeiro é esse gun tank aqui, filho da puta. Eita! 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 Sob o controle. Eu não sou a mesma piloto que eu era antes. Ela vai lutar contra os próprios pesadelos. Agora é um X1. Meu tempo jogando. Battle Pression 2 me treinou justamente para isso aqui, minha filha. Você não está preparada para lutar em quina. Ah! Todo mundo bem. Está sem munição. Eles são literalmente uma unidade especial de caçadores de bruxas feitas só para perseguir o meu grupo. Ninguém tem munição mais. Alguma coisa não legal vai acontecer agora, porque ninguém tem mais munição para dar tiro. Não há algum problema, mas ninguém tem mais afinal. Ninguém tem mais afinal de seus próprios mitos e esposa. Tô... 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 A mulher está doida. Eles não vão ser capaz de perseguir a gente. Vamos embora. Cortina de fumaça, ninjutsu, e partiu. É um pixie customizado que ela tem. Agora nós temos super máquinas, o que significa que ela tem que ter super máquina. A base da Califórnia elogiando a gente porque nós somos foda. A gente ganha muito. Muitas vitórias consecutivas. Todo mundo em sincronia. Sistemas perfeitos. Se a gente trabalhar junto, nós podemos superar tudo e a todos. Mesmo sendo um grupo com apenas três Mobius Futs contra um exército inteiro. E um grupo especial só pra caça da gente. Mas todo mundo cala a boca que a Hermela tá aqui agora. Todo mundo vai... Vamos remover a vara do cu da Bárbara. Porque ela não para de reclamar. A sopa de milho. A Bárbara tá muito preocupada. A Bárbara tá muito preocupada. De que vai dar merda. Eu não sei qual é a merda que vai dar e o tamanho que vai dar merda. Mas a essa altura do campeonato eu só sei que vai dar merda. Este foi o capítulo 10 de Mobius Futs Gundam Cold Fairy. E assim como foi no primeiro episódio, nós temos... Olha essas memórias. Essas lembranças. Ah, é que nós concluímos o segundo capítulo. Então ele faz um encerramento diferente do tradicional. São três capítulos. Cada capítulo tem cinco episódios. Eu não sei se vocês repararam, mas tem duas pessoas que apareceram que a gente ainda não sabe quem são. A Lilith apareceu pilotando um pixie vermelho. Ainda tem aquele Mobius Futs branco e o invisível. Que eu não sei quem é o piloto porque o jogo não falou ainda. A gente simplesmente enfrentou dois inimigos que até agora eu não sei quem são. O que você tá fazendo, Bárbara? Bárbara, o que você tá fazendo? O que você não pode fazer, Bárbara? Fadas dormem. Ok! No próximo capítulo! A noite cai em Tirnanog. É dezembro, vai ter Natal. Bárbara tá fazendo merda. Vamos ter praia no próximo capítulo. De Mobius Futs Gundam. Cold Ferry. O capítulo 11. O capítulo 11.